Música O Interleges foi criado em 1997 pelo Senado Federal para integrar e modernizar o poder legislativo em todo o país. O programa que recebeu imediata adesão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, desde a sua implantação, promove ações para garantir mais eficiência e transparência à atividade parlamentar. Para isso são usadas ferramentas como a internet e as videoconferências, que facilitam a comunicação e a troca de experiências entre as casas legislativas. O Interleges também oferece capacitação para agentes políticos e servidores, por meio de cursos presenciais e à distância. Além de serviços gratuitos, como o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que permite ao cidadão acompanhar a tramitação das matérias. Além do Meta Busca, Sistema de Pesquisa nos Portais Legislativos. O objetivo maior é fazer a integração de todas as casas legislativas do país. Seja a nível federal, no caso Câmara Federal e Senado Federal, no caso as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras Municipais. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo possui auditório com capacidade para 100 pessoas, onde acontecem as transmissões das videoconferências, além de palestras e cursos à distância. É uma série de temas que são tratados, todos voltados com o objetivo específico de ser útil na Assembleia Legislativa. E também são promovidas videoconferências. Essas videoconferências também são editadas em Brasília e a Assembleia Legislativa, como as demais Assembleias, utiliza os seus equipamentos para que possam disponibilizar isso para não só deputados, prefeitos, vereadores, mas para a sociedade como um todo. O Legislativo Capixaba é responsável pela divulgação do Interleges nas Câmaras Municipais. Uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo vai possibilitar a implantação do Intraleges para que sejam criadas salas de videoconferências também no interior do Estado. Nós poderíamos e podemos transformar Interleges não só, não parando por aí. Por exemplo, existem temas de grande significado para o país. O Fundap foi modificado com grande prejuízo para o Espírito Santo. Então, quem são os grandes interessados na questão do Fundap? São os prefeitos que perdem a arrecadação. Então, esses são alguns dos temas e existe uma gama enorme de outros temas que podem ser explorados através de videoconferência. Então, acho o seguinte, é mais importante do que já está sendo feito, é o que nós poderemos fazer.